Música Estudantes de Juiz de Fora, Matias Barbosa, Leopoldina, Rio Preto e Santos Dumont participaram nesta quarta-feira, dia 22 de junho, do grupo de trabalho da etapa regional do projeto Parlamento Jovem. O encontro aconteceu no Instituto Viana Júnior. Durante quatro horas, eles discutiram 30 propostas elaboradas previamente. Doze foram escolhidas e serão discutidas no próximo dia 30 em Matias Barbosa, durante a realização da plenária regional.